A Fazenda. O mistério da chave de ouro foi desvendado. Viviane jogou com a sorte e se indicou pra Roça junto com Léo e Roberta. Agora, eles vão se enfrentar num desafio decisivo. O vencedor garante uma vaga na grande final. Já os outros dois vão ter que encarar a temida eliminação. Quem vai ser o primeiro finalista do programa? Ao vivo, hoje, 10h15 da noite. A Fazenda. A Fazenda.